Olá, salve, salve, segunda-feira e mais um Radar começando ao vivo, chegando na tua TV ou no teu dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o tve.com.br Lá tem uma abinha, TVE ao vivo, tu clica lá e confere o que está passando na TV E no programa de hoje, a gente confere o nosso quadro Seleção Tem também a agenda e a gente ainda conversa sobre uma oficina de grafite com o pessoal do coletivo Paxarte que acontece no meio dessa semana E no nosso palco tem música ao vivo com a banda Abigail Então, bora de som! Pensamentos psicóticos Que me piram a cabeça Brotam lágrimas Um abraço dos olhos e uma dor na consciência Sem poder passar adiante Eu cadei os meus problemas Criam coisas Criam coisas Na minha cabeça Sem saber pra onde Vejo imagens Em preto e branco Sem saber se vou voltar Como uma velha saudade Que mata os poucos por ausência Entre corpos de abatios Eu não vou me levantar Tenho medo do escuro E o que pode me buscar Crio coisas na minha cabeça Sem saber pra onde ir Verde imagem Em preto e branco Sem saber se vou voltar Crio coisas na minha cabeça Sem saber pra onde ir Verde imagem Em preto e branco Sem saber se vou voltar Sem saber se vou voltar Sem saber pra onde ir Sem saber se vou voltar Sem saber pra onde ir Sem saber se vou Uma oficina de grafite Pra introduzir o aluno Aos conhecimentos teóricos E práticos da arte urbana Com uma breve introdução Sobre a origem E a evolução do grafite Referências artísticas E mercado de trabalho Essa é a ideia básica Da oficina Que o Moto Moisés Tupinambá Que faz parte do coletivo Pax Art Vai ministrar Nessa quarta E nessa quinta E tá aqui Pra contar pra nós Um pouco como vai ser Essa dinâmica Como é que vai funcionar A função aí Moto Tudo bem Então a oficina vai funcionar Com dois encontros São cinco horas Cada encontro O primeiro dia A gente vai passar Uma noção De história Do grafite Desde o que iniciou Em Nova Iorque Até os dias de hoje Com referências Internacionais Nacionais E depois Partir pra parte prática Desde a parte De criação De stencil A pegar noções De traço De como usar o spray Diferentes formas De usar As técnicas De spray E uma introdução Também sobre arte urbana E aí no segundo dia Vem a parte boa mesmo Que é a coisa de pintar De fazer um mural coletivo Junto com os integrantes Bom, aí a galera Vai pro muro Pra fazer a arte De cor propriamente dita Bom, e tem um lance seguinte Que a galera Não precisa ser iniciada Na história Mas tem que ter Uma certa curiosidade Que também tem que ter Esse lance A grande curiosidade De não só Executar Mas também aprender Um pouco sobre A história do grafite É importante ter uma noção Eu acho que isso instiga também E instiga a criatividade Quando a gente sabe Um pouco mais Do que tem por trás Do que a gente vê na rua E uma noção maior Do que acontece No mundo da arte urbana E isso ajuda bastante Na hora de criar E de ter um pouco De incentivo Assim também O próprio espaço Onde vocês vão estar Trabalhando lá Dentro do espaço Da PaxArte Também serve Como um bom case Que o pessoal Que trabalha lá São artistas Entre vocês Todos são artistas De destaque Que tem características Bem marcantes Nos seus trabalhos Também, né, cara? É, uma noção Que a gente gosta De passar também É um pouco Do mercado de trabalho Tem muitas vezes Que artistas Que estão iniciando A pintar Com spray Ou grafite Ou outras técnicas Então eu acho legal Esse dia de abril Os nossos passos De trabalho E de passar A experiência Que a gente tem E de trocar Também a experiência Então a oficina Ela funciona Desde ir para um jovem Que tem interesse Curiosidade Às vezes alguém Que trabalha No mercado criativo Mas não tem nada a ver Com artes plásticas Artes visuais Ou com arte urbana Mas de alguma forma Pode absorver Alguma coisa Na área da criatividade Ou de quem tem Realmente interessado Em começar a pintar E começar a fazer grafite E entrar nesse universo E as dicas De quem está no ramo São fundamentais Pensando especificamente Em quem já está Tentando se aventurar Nessa arte Principalmente Com relação a técnicas Macetes Bicos Pontas E principalmente Tintas Sprays Tem muitos Pequenos detalhes Para trabalhar Com o grafite Também São detalhes Que encurtam O caminho São atalhos Que ajudam bastante Eu mesmo Quando comecei Antes de começar A fazer grafite Eu já tinha um trabalho De ilustração De desenho Um pouco de Uma noção De design gráfico Mas comecei Fazendo oficinas E rapidamente Já conheci o pessoal É um jeito também De tu criar amizades Para convidar pessoas Para sair na rua Na própria oficina Tuas colegas Que estão fazendo contigo Pode se tornar Colegas Depois De trabalho Ou de pintura E começar A seguir Para ver se Depende da intenção De cada um Se quer virar profissional Se quer um hobby Mas é importante É participar Ter experiência Ou também Só sair na rua E conseguir Identificar melhor O que está acontecendo Pela rua O que ele está Saber Ter uma leitura melhor Bom, o nosso cenário Também está aí Uma série de grafites E também da Pax Art O Marcelo Pax Foi o cara Que fez boa parte Dos nossos grafites E para conhecer Um pouco mais Do trabalho também Tem o site Lá da PaxArt.com.br E para se inscrever Também pode Passar lá no contato Arroba PaxArt.com.br Para conhecer melhor O trabalho do moto Do moto Tem o www.motovision.com Para ver lá Os trabalhos do cara Antes de se inscrever Na oficina Vale a pena Com certeza E também Para quem quer saber Onde é que é É lá na Marcílio Dias Mil e dez E é quarta e quinta Das quatorze Às dezenove horas No valor da inscrição Também tem o material Que será usado lá Valeu pela presença aí, cara Boa sorte aí Até a próxima, certo? Eu que agradeço Obrigado Falando nesse belo cenário Esse belo cenário E o nosso belo palco Continua com música Com o Abigail Bora de som aí, gurizada E o nosso belo cenário E o nosso belo cenário Por trás de consequências, risquei te encontrar Por mais que você me fez mal Ainda penso em repetir Apenas uma noite com você Nada pode apagar Não quero mais lembrar Só você e eu Não quero mais lembrar Deitada nos meus pensamentos Querendo descansar A procura de um alguém Que te ajude a perceber O mal que você me fez Só você pra explicar Não quero mais lembrar Só você e eu Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Só você e eu Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Só você e eu Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar De volta pro palco do Radar Pra trocar uma ideia Com o pessoal da Abigail Que tá cheio De atividades Já desde o final do ano passado Pro começo desse ano Não dá nem pra dizer Que pararam Que é o começo desse ano Porque do ano passado A coisa tá Movimentou bastante também Na verdade não teve parada A gente lançou Um single no final do ano passado A gente lançou O Crio Coisas E já vinha também Uma levada de shows Bem grande O ano passado Foi bem intenso E aí acho que paramos Uns 15 dias na verdade E agora já Bastante coisa também Pela frente Já fizeram alguns shows Na região aqui Metropolitana E agora partem Pra uma gira Pelo Uruguai Como é que vai ser Esses 4 shows É isso cara? 4 dias 4 cidades 4 dias 4 cidades É quase uma utopia Na verdade É uma coisa Que a gente nem esperava A gente recebeu o convite Pra nós até Eu considero até Uma premiação Por tudo que a gente Vem batalhando Bastante assim Pra conseguir Então vamos lá Porque a banda É uma banda nova A banda de 2017 Mas já começou Uma vibe bem bacana De como tu disseste Muitos shows Fizeram o que? Uma série de shows E também Uma série de cidades Então vocês estão Super mergulharam Na história da banda Com composições autorais E super saíram Fazendo as coisas Isso A banda surgiu em 2017 Em fevereiro de 2017 Essa formação Tem uns 7 meses 8 meses Essa formação agora Atual E a gente passou Mais de 20 cidades Já Dois estados Agora estamos saindo Fora do Brasil E shows Até agora Acho que Com certeza Perto dos 200 Já a gente Chamou Estamos tocando Bom E a galera Também encontra Muitas músicas Também nas redes sociais Mas aí a galera Já está partindo Agora no dia 30 Para fazer show Das seguintes cidades No Uruguai Águas Dulces Piriápolis Montevideo E aí também Em Minas E depois a galera Volta Nessa gira aí Que vai do dia 30 Ao dia 2 de fevereiro Aí dia 10 O pessoal volta A sua cidade de Natal A Esteio Aí o Balaiada Festival Lá em Esteio E depois no dia 17 Na semana seguinte E no Holiday O Rock Festival Em Sapucaia do Sul Esses festivais Também são importantes Também né cara Não só para vocês Mas também para as bandas Da região E vocês tem Encontrado espaço Também nesses eventos Da região E também tem construído Esses eventos Da região também né cara Sim Ontem até inclusive A gente tocou num festival Rock na Praça Teve uma edição em Sapucaia Ontem a gente tocou Esse festival é muito importante Na verdade Tanto o Holiday O Balaiada O Rock na Praça A gente tocou em Camacuã Também num festival Em Camacuã É um encontro De muitas bandas Na verdade Lota bastante Muito mais hoje Que um lugar Que é pago O ingresso Alguma coisa Então é muito importante Mesmo E aí tem essas formas De fazer girar a música Que a galera Às vezes pensa Que só fazendo show Nos lugares pagos Ou só jogando na rede A rede A rede também é importante Para fazer com que os laços Aconteçam também né cara Mas também está tocando Ocupando os espaços públicos Que é um pessoal Que a galera Principalmente da região metropolitana Tem feito há bastante tempo E a gente não tem isso acontecendo Em Porto Alegre Infelizmente né cara Às vezes a gente tenta E às vezes o poder público Nos atrapalha também Mas o poder público Também é parceiro Muitas vezes Na região metropolitana né cara Isso é legal também né meu É bacana A verdade a gente A gente tenta tocar No máximo Como eu falei Partindo maior Dos lugares possíveis Máximo lugar possível A gente teve assim O poder público Ajuda bastante ali em Esteio A gente até tentou Um apoio Para ir para o Uruguai A gente não Não teve sucesso Nesse apoio Da prefeitura Mas eu acredito Que na região Eles estão bem atentos Estão ajudando bastante Bom redes cara Vocês também estão Construindo bastante Material nas redes Como é que está A ideia de colocar novas músicas Além do último single Que foi lançado há pouco tempo Vocês lançaram no final do ano né Como é que está a ideia agora Continuar botando músicas na rede Aos poucos Disco Como é que está Essa parada de lançamentos aí Na verdade a gente lançou Um single Sexta-feira agora também né O último A gente lançou A segunda música A gente tocou aqui Não quero mais lembrar A gente lançou na sexta-feira Já está nas redes também Nosso Facebook No Youtube E a gente está programando agora Até o meio do ano Lançar um EP Ou um CD Com certeza vai sair até o meio do ano Então beleza Galera Confere aí pelo Facebook Facebook.com Barra Abigail Punkrock Para a galera conferir Nas redes sociais Vale lembrar também aí Que a galera parte nessa gira aí Com a Converso Outra banda Da cena aí Da região metropolitana Também em Porto Alegre E arredores Que tem feito a coisa acontecer E essas parcerias São importantes Para fortalecer Para que realmente a coisa Aconteça em forma de cena Mesmo Não seja As galera falam É panela Não é cena Os caras tem que estar juntos Para a coisa acontecer Não só uma ou outra banda Não é cara Com certeza Inclusive as bandas do Uruguai Vieram tocar aqui Vieram tocar no Rock na Praça Em Esteio Tanto a Mors Mors É The Mors E a DSM Vieram tocar lá do Uruguai Para cá Então para ter na verdade Essa troca realmente Então é muito importante A parceria A troca É fundamental Galera Valeu pela presença de vocês Vamos fazer o seguinte O radar dessa semana O primeiro radar dessa semana Na realidade Radar de segunda-feira Vai encerrando aqui Com mais som da Bigail A gente volta amanhã Ao vivo A partir das 6 horas da tarde Galera Bora de som Por favor aí Quanto aqui sentada A esquina se levanta o céu Com um chocolate na mão Foi então que tudo aconteceu Ela estava esperando Uma poção de fritas E brilho de estouração Foi então que eu me aproximei Qual é o seu nome Seu manifim Cinquenta, sessenta Ou alguma coisa assim Tenho certeza Eu vou ficar criafim Se você importar Gê, gê Ela disse que usava Gê, gê Ela disse que usava Gê, gê Foi então que eu me apaixonei Gê, 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 gê Gê, gê, gê Ela disse que usava Gê, gê Foi então que eu me apaixonei Quando aqui sentada na esquina se lamuzando Com um chocolate na mão Foi então que tudo aconteceu Mas ela estava esperando uma poção de fritas e frio de esgoração Foi então que eu me aproximei Qual é o seu nome, seu manequim? Setenta, setenta, alguma coisa assim Não sei se arrebenta, mas vou ficar criativo se você engordar Gê, Gê, ela disse que nos abarrar Gê, Gê, ela disse que nos abarrar Gê, Gê, foi então que eu me apaixonei Gê, Gê, ela disse que nos abarrar Gê, Gê, ela disse que nos abarrar Gê, Gê, foi então que eu me apaixonei Gê, Gê, ela disse que nos abarraram Quando apresentava, na esquina se lembra o santo Com o chocolate na mão Foi então que tudo aconteceu Ela estava em casa